Não tem como. Fica eu e você sem poder atirar. Porra. Cuidado, cuidado. Beleza, tá indo bem, tá indo bem. Pegarão, canto. É, só que eu tô tomando dano, né? E o pequenininho tá vindo. Meu Deus, que bicho é esse que explodiu no momento? Opa, passou. Ei, caralho, seu bicho, seu magnídeo, ele espancando. Ele tá me batendo. Tô atirando, tô atirando. Caralho. Passamos, passamos. Passou? Caralho, não acredito, vou até gravar essa porra. É, mas eu tô meus tapa na cara ainda, mano. Passamos.